O pessoal pergunta de duas formas isso. Como que eu venço a timidez ou como que eu perco a timidez? Geralmente são as duas perguntas padrão. Com isso que ele tem que se tocar, que ele precisa amadurecer. Para essa de querer que as pessoas te aceitem. De onde que você tirou isso? Reconhecer que você é potente, mas que você não precisa agir igual a todo mundo, cara, a hora que você descobre isso... O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Isso. A rejeição é uma parte inevitável da vida amorosa, né? Sim. E como lidar com a rejeição de uma maneira saudável, produtiva? Eu vejo que assim, ó... Pessoas que normalmente lidam com muita dificuldade com a rejeição... Eu sei que é dolorido. Eu lido com homens ali com esse desafio constantemente. E eu tenho muita empatia por isso. Mas o que o homem que tem dificuldade de lidar com a rejeição, que ele tem medo da rejeição e que sofre muito com isso, o que ele tem que se trocar? Que ele precisa amadurecer. Por quê? Porque que tara é essa de querer que as pessoas te aceitem? De onde que você tirou isso? Porque todo ser humano, pode ser quem for, pode ser no padrão X, Y, Z, financeiro, beleza, não importa. Todo mundo é rejeitado em algum momento. Por quê? Porque nem todo mundo vai te querer, e assim como você também não tem que querer todo mundo, né? Então, eu costumo dizer que assim, ó... Nem sempre quando você está perdendo, você está perdendo. Às vezes, você só está peneirando. Que é o quê? Que é uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Então, talvez, a rejeição possa ser até um sinalizador para você se tocar de que você está se interessando por pessoas que não têm nada a ver contigo. Então, você precisa alinhar entre quem você é, o que você faz, com quem você está se interessando. Porque tem caras que, às vezes, se interessam por uma mulher que, assim, é de um mundo muito diferente do dele. E não que isso possa ser 100% de um impeditivo. Tem pessoas que se relacionam, que se atraem, às vezes, tem ali uma parada inicial. Mas, se você quer uma coisa mais duradoura, se você quer, às vezes, uma mulher que não é tão materialista, por exemplo, ela vai se conectar pelos valores. Ou seja, qual é o seu estilo de vida? O que você acredita? O que você faz que é parecido comigo? Agora, se você quiser uma mulher mais da superfície, mais material, aí, às vezes, eu posso dizer até que é fácil. É mais fácil. Então, assim, eu falo, cara, para que aprender a lidar com a rejeição, começa a amadurecer que o mundo não tem que te aceitar, nem todo mundo vai te querer. E que, quando uma pessoa não quer você, não é necessariamente porque você é ruim e agora você precisa se colocar no fundo da vala por causa disso. Só que, talvez, você não esteja sabendo com quem você está se comunicando e com quem você está querendo se relacionar. Apenas. Não quer dizer que você é ruim. É apenas que vocês são diferentes. Essa coisa da rejeição também, ela transforma os homens em caras inseguros, né? Inseguros, tímidos. Como lidar também com essa questão da timidez. Como é que você aconselha o homem a vencer essas, como é que a gente pode dizer, uma falha? Não sei, define aí para mim o que é a insegurança, o que é a timidez. Eu costumo dizer assim, geralmente o pessoal pergunta de duas formas isso. Como que eu venço a timidez ou como que eu perco a timidez? Geralmente são as duas perguntas padrão. Eu falo nenhum nem o outro. Por quê? Porque se você está me dizendo que você é tímido é que isso quer dizer que a timidez, ela faz parte de você. Você já se identifica com isso. Para você é quem eu sou. E quando faz parte da nossa identidade, a gente vai fazer de tudo para defender aquilo com unhas e dentes. Consciente ou inconscientemente, eu não vou querer desfazer de quem eu sou. Por mais que de uma forma não racional, isso não me parece ser bom para mim. Então, o que eu aconselho e direciono? Use a timidez a seu favor ao invés de querer ir contra ela. e comece a entender que isso não é quem você é. Então, dois pontos. Primeiro, você não é tímido, você faz timidez. E por saber que você faz timidez, você vai perceber que tem situações que você não faz essa timidez. Então, a gente vai modelar como que você faz isso. E a segunda coisa é, pô, peraí. Eu sou tímido, não preciso ser tímido. Mas eu posso usar, já que isso acontece comigo, que eu faço isso em determinadas situações. Então, como que eu posso usar isso ao meu favor? Porque no final das contas, se você observar, você consegue usar a seu favor. Falando da timidez mesmo, como que você usa a timidez a seu favor? Eu sou bióloga. E antes de eu trabalhar com comportamento humano, eu trabalhava também com comportamento animal. E na selva, principalmente brasileira, um dos animais mais temidos e mais admirados é a onça. A onça é um grande felino, né? Que tem um hábito mais solitário. Solitário, silencioso. Quando eu estava na Amazônia, que eu trabalhei em todos os estados amazônicos, eu lembro que eu andava sozinha no meio da mata e eu morria de medo de dar de cara com onça até que eu dei e depois perdi o medo. Mas onde que eu quero chegar? Você não escuta a onça, ela andando no meio da mata, você não escuta a pata dela quebrando um galho de tão silenciosa que ela é. Apesar de ter uma beleza muito imponente, ela passa completamente desapercebida. Mesmo que fisicamente ela chame atenção. É solitário, silencioso e não chama atenção por onde passa. Mas quando ele marca a presença, todo mundo respeita. E por isso, como que a onça ela chega nessa habilidade? é a habilidade de observação. E o tímido, ele tem muito a ver com a onça. Por quê? Porque ele, muitas das vezes, ele não é esparafetoso, muito comunicativo, ele se trava, não consegue falar. O tímido, o inseguro também. São pessoas mais pra dentro, né? Por ser pra dentro, você tem uma grande vantagem na frente de quem é super extrovertido e confiantão. Que é o quê? A habilidade de observar, assim como a onça. então, use essa timidez a seu favor pra você observar mais as pessoas. E por que que isso é bom? Porque quando você aprende a observar as pessoas, você colhe informações necessárias pra que você entenda o que que essa pessoa gosta ou o que que ela não gosta. Sobre o que que ela tá falando. Porque o capital mais importante hoje em dia, pra todo mundo, é a atenção. É a atenção e a importância. Porque as pessoas estão carentes de atenção e estão carentes de se sentir importantes. Então, quando você consegue observar melhor, você não precisa se comunicar muito, você não precisa falar muito. Você vai extrair as informações necessárias pra que esses dois fatores aconteçam e você entregue isso pra pessoa. Então, o homem tímido, ele tem que extrair essa força de dentro e não de fora. A força dele não tá fora mesmo, ela tá dentro. Então, reconhecer que você é essa onça potente, mas que você não precisa agir igual a todo mundo, cara, a hora que você descobre isso, dá tudo certo. Isso é uma questão mais, assim, no campo das ideias, né? De consciência, dele ter essa consciência. A mentalidade, né? Mas, pra vencer a timidez, ela é uma coisa que tem que ser praticada também, né? Claro. Tem que ser na... Com certeza. Tem que sair do campo das ideias e ir pro campo das atitudes, né? Total. Tem algum treinamento, alguma coisa que o homem faz pra... Que que... Até trazendo esse gancho, já vou te falar na prática, mas trazendo esse gancho, por que que eu falo tanto sobre a mentalidade da coisa? Porque se não tiver na sua mente, você não vai colocar em prática. Tudo começa na mente. Tudo começa num pensamento. Então, ele só consegue agir a partir do momento que ele implanta essa ideia e ele consegue ter uma visão clara sobre esse tipo de homem que ele quer ser. E aí, ele começa a alinhar a prática, o comportamento com aquilo que ele colocou aqui na mente e no coração dele. Tem que querer muito, né? Então, levando pra prática, o que que eu costumo falar? Você tem que ter uma postura de enfrentamento. Você tem que ter uma postura de... É... Ok. Aprendi que eu preciso usar isso aqui a meu favor. A timidez a meu favor. Então, eu vou treinar um passo a passo em pequenos passos. Eu digo assim, não fica querendo... Já... Assim... Você pode almejar o topo da montanha, mas entenda que pra você chegar no topo da montanha, você precisa passar por uma trilha antes. Então, vai se parabenizando e vai contabilizando os primeiros passos da jornada. Então, se a sua dificuldade é falar com mulheres, começa a dar um oi todos os dias. Todos os dias, oi, oi, oi. Quando eu olho pra uma mulher, eu desvio olhar pra baixo, não consigo olhar. Então, todos os dias, você vai olhar fixamente no olhar de uma mulher, pelo menos. Depois, você vai dar um bom dia. E aí, eu boto o cara pra ir evoluindo isso. Por quê? Porque nessa, ele começa a desenvolver a autoconfiança de eu consigo. Como assim, autoconfiança? Porque a autoconfiança, ela é parecida com uma amizade que você pode contar. Como que é uma amizade que você pode contar? Você vira pra um amigo e você pede um favor a ele. Fala, cara, eu tô precisando muito que você me ajude em tal dia aqui pra fazer uma mudança no meu escritório. Eu não tenho ninguém. Você consegue me ajudar? Ajudo. Não, pode contar comigo. Aí, chega no dia, o cara, ele desmarca em cima da hora, fura, te deixa na mão. Aí, você, porra, caramba, eu fiquei contando com ele e não procurei outra pessoa porque eu achei que ele ia vir e furou comigo. Esse cara perde um ponto com você. Aí, chega num outro dia, você tá passando por uma situação conflitante, um desafio, você precisa desabafar e pede a ele pra guardar segredo. Aí, você vai lá e fala, cara, eu preciso desabafar uma coisa que não conta pra ninguém. Não, pode ficar tranquilo. De mim não sai. Aí, você vai lá, conta aquela coisa delicada, mas amanhã e depois ele vaza. Esse cara perdeu mais um ponto contigo. Então, a autoconfiança, ela é como esse amigo que você perdeu a confiança. Que toda vez que você se promete que você vai fazer uma coisa e você não faz, você tá esvaziando o seu potinho da autocredibilidade. Por quê? Porque se no passado eu não fiz, por que agora eu vou fazer? Então, você precisa se acolher também. Tipo assim, não, seja aquele seu amigo que mesmo você vacilando ele tá contigo. Pra acreditar que numa próxima você vai acertar. Uma pessoa também, ela perder essa questão da timidez, eu diria que a pessoa não pode ter medo de ser ridícula, né? Ela tem que ter uma consciência de que em momentos ela vai ser ridícula e não se importar muito com isso, né? Eu vi um vídeo essa semana, essa semana inclusive acho que foi no TikTok, um cara, ele publicou isso, olha como vencer a timidez. Ele vai num shopping e ele começa a gritar subindo a escada rolante, oi! Ninguém se importa. Então ele começa a falar com as pessoas e as pessoas não se importam com ele. Olha, esse é um ponto muito importante, a gente acha que as pessoas se importam muito com aquilo que a gente tá fazendo. Na realidade, a pessoa pode até reparar naquele milésimo de segundos, mas daqui a pouquinho ela já te esqueceu. Porque tá todo mundo se importando com o próprio umbigo igual você. Então, tu tem que se importar menos com o que os outros vão pensar de ti, se tá gritando, né? Ou se... Porque a pessoa tem medo, na verdade, eu acho que o tímido tem mais medo de julgamento do que qualquer outra coisa, né? Ele... A primeira coisa que passa na cabeça dele antes de conversar com uma mulher que já bate a timidez, é... Ela vai me julgar. E se eu falar errado? E se ela olhar pra mim e pensar outra coisa? Já passa um filme na cabeça do cara. É verdade. De tudo que ela vai julgar ele. É verdade. Se é a roupa, se é o jeito que ele fala, se é a pergunta que ele fez. Então, acho que a gente tem que perder o medo do ridículo. Eu passei por um treinamento desse. Olha! Eu era extremamente tímido. Eu era um cara fechado. Eu, nas festas, em qualquer lugar, eu era o cara que ficava no canto, na parede, que não conversava com ninguém, um introspectivo. Aí, muita gente sempre... E era engraçado como as pessoas, elas vinham até mim e falavam por que tu tá aí? Por que tu é... Por que introspectivo, assim? Por que tu não se comunica com as pessoas? Ai, que piora, né? É. Porque eu tenho que me explicar ainda. É difícil explicar, né? Aí, aí, eu parti pra um treinamento desse com um amigo meu que começou a me incentivar. Não, vamos, vamos, que a gente tem que ir pra festa que tu... Aí, hoje, eu sinto uma vergonha daquilo que eu fazia, mas eu sei que foi necessário. Se naquele momento, ou se hoje eu olho pra trás e sinto vergonha, na verdade, se não fosse por aquilo, talvez, talvez eu não, né? Certamente eu não teria perdido. Por exemplo, ir num barzinho e se alguém ter um... A gente tinha uma regra, assim, se tiver o contato visual, tu vai ter que abordar, tu vai ter que conversar, tu vai ter que puxar assunto, né? Boa. Então, e se não puxar esse assunto, por exemplo, tu tinha que pagar 50 reais pro outro. Então, tu vai perder o dinheiro. É bom ter uma consequência negativa também pra te empurrar. É. 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 É.